Ah, como diz o poeta, que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso em rotação universal, se não rodar também? E amar, amar. Desse seus olhos verdes, hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes.